Se o meu povo te chama pelo meu nome Se humilhar e orar também E buscar a minha face No céu então eu ouvirei Se converter dos seus maus caminhos Os seus pecados eu perdoarei Sararei a sua terra E a minha bênção vós então terei Clama-me, clama-me, clama-me Eu responderei Clama-me, clama-me, clama-me Eu contigo estarei Quem tem ouvidos ouça o que eu digo Sou Deus quem vale a minha bênção Eu vos darei Clama-me, 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 clama-me Se guardar os meus mandamentos Então eu abençoarei Seja no campo ou na cidade Onde quer que eu encontrarei Se quiser e me ouvir O melhor da terra Desfrutarão Tirarei do vosso meio Os inimigos e toda maldição E haverá E haverá prosperidade Ao estender das vossas mãos Clama-me, clama-me, clama-me Clama-me, clama-me, clama-me Eu contigo estarei Quem tem ouvidos ouça o que eu digo Sobre os que falo e a minha bênção Eu vos darei Quem tem ouvidos ouça o que eu digo Sobre os que falo e a minha bênção Eu vos darei Sobre os que falo e a minha bênção Eu vos darei Sobre os que falo e a minha bênção Eu vos darei Eu vou chamar do movimento Sobre os que falo e a minha bênção O que falo e a minha bênção Eu te amo